A Polícia Militar desencadeou uma operação que terminou com a apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e a prisão de uma mulher de 25 anos. Nós recebemos informação de Tânia Zé Único, que não se identificava por meio de represálias, que o possível envolvido nesse crime estaria na região das mediações próximas ao bairro Pito e que poderiam estar omiseados lá. Inclusive, nesse local ele costumava fazer tráfico de drogas nessas mediações. Diante dessas informações, nós achamos que até o local, o indivíduo ao visitar a viatura, ele evadiu pelas mediações dessa residência. Nós conseguimos lograr isso na apreensão dessa quantidade de drogas que faz com que nós possamos diminuir, aumentar, na verdade, a sensação de segurança da população e diminuir esse comércio de drogas na cidade de Goiás.